Poema David Mourão Ferreira, música, à Lama Humann, obrigada, até sempre e façam-me um favor. Sejam felizes, que é por isso que nós cá andamos. Muito obrigada pela felicidade que me trouxe. Madrugada e ao Cama, dedicado a vós. Mora num beco de alfama e chamam-lhe a madrugada, e chamam-lhe a madrugada. Mas ela, de tão estovada, nem sabe como se chama. Nem sabe como se chama. Mora numa água furtada, que é a mais alta da alfama, e que o sol primeiro inflama quando acorda à madrugada. Quando acorda à madrugada, mora numa água furtada, que é a mais alta da alfama. Nem mesmo na madrugada, ninguém compete com ela, ninguém confete com ela. Que no alto da janela, tão cedo, beija Lisboa. E a sua colcha amarela, faz e veja a madrugada. Madrugada, não perdoa, que madruguei mais do que ela, que madruguei mais do que ela. E a sua colcha amarela, faz e veja a madrugada. Mora num beco de alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. São mestres de luz doirada, os ferros da sua cama. Os ferros da sua cama. E a sua colcha amarela, a brilhar sobre Lisboa. É como a estátua de broa, que anuncia a caravela, que anuncia a caravela. E a sua colcha amarela, a brilhar sobre Lisboa. E a sua colcha amarela, a brilhar sobre Lisboa. E a sua colcha amarela, a brilhar sobre Lisboa. E a sua colcha amarela, a brilhar sobre Lisboa. E a sua colcha amarela, a chave amarela, que anuncia a canportação. Obrigado.